Oi, meu nome é Maíla, eu sou assessora administrativa do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de Vitória. Estamos num momento que requer muito cuidado e ficar dentro de casa é muito importante. Então já pensou você ser um educador mirim dentro da sua casa, onde você possa estar entretendo toda a sua família com show de talento, dinâmicas, adedonha e todas aquelas brincadeiras que a gente fazia quando estava chovendo e a gente não poderia ir para a quadra? Então galera, este é o momento de a gente ficar todo mundo junto, protegendo todo mundo que a gente ama, tá? Até mais, se protejam e fiquem em casa. Tchau